Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na Arquitetura Digital, juntamente com o grupo de fprojetos.com.br E galera, sejam bem-vindos à continuidade do nosso curso de manual de montagem de imóveis, né? Onde a gente vai montar os nossos manuais de montagem de imóveis e, obviamente, com esses manuais aí, enviar junto com nossos móveis e o nosso cliente poder montar o seu móvel sem dificuldade, né? Que a gente sabe que o grande problema de enviar esse móvel para fora do nosso estado, para fora da nossa cidade é como esse cliente vai montar esse móvel, né? E é muito importante que nós tenhamos essa possibilidade desse cliente montar esse móvel em qualquer lugar do Brasil que saia em qualquer lugar do mundo, porque a gente sabe que o desenho técnico, ele é extremamente, né? Ele é visual, o mundo inteiro, quem vê, se o cara vê lá na Índia, ele vai saber montar o seu móvel. Então é muito importante que você tenha o manual de imóveis, né? O manual de montagem de imóveis do seu projeto, a gente já falou isso no início dos vídeos, na introdução, tá? Se você comprou o curso e está aqui no Naildo e me vendo esse vídeo, parabéns! Nós vamos começar agora com o conteúdo de fora a fora do nosso projeto, passo a passo, mostrando como fazer um manual de montagem de forma correta, de forma bem completa, junto com vocês aqui, beleza? Bom, galera, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos aqui, ó, estamos usando o Revit, como todos sabem, né? Se vocês têm alguma dificuldade de instalar, entre em contato aí que a gente conversa sobre a instalação do Revit, beleza? E vamos lá! Vamos entrar aqui, ó, arquivo novo, sistema de imobiliário métrico e vamos abrir, beleza? Maravilha! Temos aqui, ó, o nosso projetinho, né? O nosso template que nós vamos usar aqui no nosso projeto e já vamos começar fazendo algumas coisas, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos digitar o N, tá? Você vai digitar no teclado aí, ó, clica na tela em branco e vai digitar o N. Vai aparecer aqui, ó, unidade de projeto, nós vamos aqui em comprimento e vamos mudar de milímetros para centímetros, que é a unidade de medida. E aqui nós vamos colocar uma casa decimal. Vamos dar um OK e vamos dar um OK, beleza? Isso é muito importante porque vai nos ajudar no nosso projeto, tá? Vou digitar o N e, claro, se você gosta de trabalhar em milímetros, coloca aqui, ó, milímetros, cadê? Milímetros. Se você gosta em metros, polegadas, enfim, coloca na medida que você quiser. Aqui nós vamos trabalhar em centímetros, tá bom? Sendo assim, isso feito, a gente já pode começar a fazer a criação da nossa chapa de madeira aqui, né? Vamos começar com as laterais do nosso Criado Mundo, beleza? Sendo assim, vamos lá. Vamos aqui, ó, extrusão, tá? Vamos pegar aqui, ó, a ferramenta de retângulo e vamos já imaginar o seguinte, galera. Ó, eu estou aqui, ó, plantas de piso, nível de referência. É nesse nível que eu estou trabalhando. Esse nível de referência é simplesmente a vista superior. É como se eu estivesse olhando o meu móvel de cima, tá bom? A parte de cima do meu móvel, olhando ele de cima. Então, sempre quando você estiver no nível de referência, você está olhando o móvel de cima, a parte de cima do móvel. As elevações que a gente vai ficar navegando por elas várias vezes aqui, é o seguinte, direita, esquerda, parte frontal e parte posterior. De acordo que a gente for modelando, nós vamos entrar em cada uma dessas elevações aqui, que são muito importantes, obviamente, tá? Mas vamos começar aqui, ó, pelo nível de referência, tá? Vamos pegar aqui um retângulo, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, todos os passos, só para vocês pegarem no começo. Vamos aqui, ó, criar, extrusão, tá? Porque nós vamos criar uma peça 3D aqui agora. Vamos aqui, ó, em retângulo. Vamos clicar e vamos abrir um retângulo aqui, ó. Qualquer medida, tá, galera? Que nós vamos fazer essa medida aqui agora. Vamos clicar nele aqui. E aí, a espessura dessa chapa primeiro vai ser de 1,5. Vamos trabalhar com essa chapa. E aí, logo, a gente já vê que ficou uma linha só. Por quê? Porque a minha escala está muito alta. Vamos reduzir essa escala 1 para 1. E aí, eu vou ter a linha dessa forma, beleza? Com isso, nós vamos pegar nesse ponto aqui, tá? E vamos dar um clique e vamos colocar aqui, ó, a 35 centímetros, beleza? E aí, eu vou ter essa medida aqui. A altura que eu quero desse meu criado mudo, ou mesa de cabeceira, vai ser de 50 centímetros, tá? Então, a altura eu quero com 50 centímetros. Vamos aplicar e vamos modificar e deixar assim, beleza? Vamos dar um ok aqui. E toda vez que eu criar um elemento 3D, vai vir com essa restrição. Eu dou um clique em cima para retirar essa restrição. A gente vai fazer muitas vezes isso e isso. E vou lembrar você várias vezes sobre isso, tá? Se nós clicarmos na casinha aqui, ó, vista padrão 3D, nós vamos... Vista 3D padrão, na verdade. Vamos dar um clique na casinha e vamos dar uma olhada. Aqui tá a nossa chapa. Obviamente, não tá do jeito que a gente quer. Por quê? Porque a escala tá 1 para 100. Vamos colocar aqui, ó, 1 para 1. E aí, a gente tem a chapa do jeito que a gente quer, beleza? Vamos voltar para o nosso nível superior. Vamos pegar aqui, ó, dar um clique na nossa chapa. Vamos pegar aqui a ferramenta de copiar. Vamos pegar aqui no meio. Então, toda vez que eu passo, ó, só passo o mouse aqui em cima, ó, ele encontra o meio para mim. Vamos pegar pelo meio, arrasto para o lado, ó, e vou digitar aqui 40 centímetros. Então, eu vou ter duas chapas aqui já na posição, beleza? Agora, no nosso nível superior, vamos pegar essas duas chapas aqui e vamos arrastar mais ou menos aqui para o meio, tá? Não se apeguem à posição. Vamos pegar novamente a ferramenta de movimentar e vamos colar ela aqui, ó, tá? E aí, eu vou ter o meu nível aqui nessa direção. Vamos na nossa parte frontal, que é o quê? Olhar o nosso elemento de frente aqui, ó, tá vendo? Vamos reduzir a escala para a gente poder trabalhar direitinho, beleza? Vamos na ferramenta criar e vamos na ferramenta extrusão, beleza? E aí, nós vamos pegar um retângulo. Vamos pegar desse ponto para este ponto, tá, ó? Vamos alinhar aqui, tá vendo, ó? E vamos dar um clique, beleza? E aí, eu sigo com a minha madeira aqui, ó. Vamos dar um clique nesse modelo deste lado e vamos apertar, apertar aqui, ó, 1,5, né, de altura. E vamos colocar aqui 35, que é a profundidade que está aqui na madeira, beleza? Maravilha, galera. Vamos dar um ok aqui. Como eu falei, criou uma peça 3D, tira a restrição. Dá um clique e sai a restrição, beleza? Olhando no 3D, olha lá o que aconteceu, ó, tá vendo? A minha chapa foi criada, porém, foi criada na parte posterior aqui do meu modelo, beleza? Com isso, vamos aqui no nosso nível de referência. Eu vou dar um clique no nível de referência. Vamos pegar a ferramenta de mover. Vamos dar um clique para cá e vamos ajustar nessa posição, beleza? Vista frontal e olha lá, temos o nosso modelo já tomando vida, né, tomando uma cara aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, clica, arrasta, seleciona todo o móvel, pega a ferramenta de mover e vamos achar o meio aqui, ó, que é o triangulozinho, tá vendo? Uma vez achou, você só arrasta e clica nessa linha, porque aí nós vamos deixar ele alinhado aqui com o meio do projeto, beleza? Beleza? Isso feito, galera, agora nós precisamos fazer aqui a parte da gaveta, vamos criar uma gaveta aqui no meio. Como que eu vou fazer? Vou dar um clique aqui, vamos pegar aqui, ó, essa ferramenta de copiar, vamos pegar desse ponto e vamos trazer para cá, ó, e vamos colocar mais ou menos aqui a 21 centímetros, beleza? Vamos pegar aqui, ó, vamos dar uma olhada na medida, então, eu quero que meça daqui para cá, Então, eu vou pegar essa bolinha aqui, ó, e vamos arrastar e medir ela para cá, eu vou deixar aqui com 20 centímetros, beleza? E olha lá que maravilha! Só que aqui, ó, tem um problema, ó, está cruzando, certo? Então, eu dou um clique aqui nessa madeira e arrasto para cá, ó, beleza? Vamos dar um clique na madeira e arrasto para cá, maravilha? E aí eu tenho já, vamos dar uma olhada no 3D, ó lá, ó, tenho a minha mesa de cabeceira aqui, ó, tomando forma. Para fazer esse movimento aqui de giro, tá? Você segura o Shift no teclado e aperta a bolinha do mouse, ó, e aí ele vai fazer esse giro. Se você só apertar a bolinha do mouse e movimentar, ó, você consegue movimentar o mouse, o modelo da forma que você quiser. Se você segurar o Shift e apertar a bolinha do mouse, ó lá, ó, ele gira para a gente o nosso modelo, tá bom? Vamos voltar para a nossa vista frontal, tá? E aqui nós vamos pegar uma extrusão porque nós vamos criar a nossa tampa da gaveta, tá? Aliás, eu acho que eu nem vou fazer isso nesse vídeo porque senão vai ficar muita coisa. Vamos fazer no próximo vídeo, galera, vamos dar um ZA aqui, tá? Vamos dar um Ctrl S e eu vou salvar isso aqui como mesa de cabeceira, tá? Mesa de cabeceira, maravilha. Vou em opções aqui, ó, e vamos deixar ele com um só, tá? E vamos dar o quê? A pasta que você vai salvar, você pode escolher aí. Eu criei uma pasta chamada mesa de cabeceira, aí você que sabe, tá? Lembrando que todos esses arquivos eu vou mandar para vocês aí, vai estar num dos vídeos aí, para vocês fazerem o download desse conteúdo, tá bom? Com isso, galera, vamos aqui, ó, só clicar salvar, beleza? E no próximo vídeo nós vamos começar a fazer a nossa gaveta, que é muito importante, né? Sabemos disso, beleza? Isso posto, até o próximo vídeo, galera. Espero que vocês estejam aprendendo como eu estou gostando de ensinar, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.